Eminência reverendíssima Dom Damasquinos, excelência reverendíssima Dom Romanos, meus irmãos do sacerdócio e meus queridos irmãos em Cristo. Nós estamos vivenciando a quaresma, um tempo de reflexão, um tempo de arrependimento, um tempo de correção de atitudes. E tudo isso para que nos preparemos para o momento glorioso do reencontro com Cristo ressuscitado. E a melhor forma de nos prepararmos para esse momento, depois da reflexão e do arrependimento, é através da oração. Por isso, o nosso tema hoje é o caminho da oração, baseado principalmente nos padres do deserto e nos relatos de um peregrino russo e também na pequena filocalia. Então, nós vamos fazer uma viagem rápida sobre os principais atributos e as qualidades que a oração deve ter. Os padres do deserto, com sua experiência, nos ensinam como caminhar seguramente em direção a Deus. Não existe, é bom que se diga, um caminho pronto, acabado, mapeado, e por isso ninguém pode oferecê-lo para outras pessoas, porque simplesmente esse caminho não existe. O caminho pede que nós o percorramos e nós o construamos a cada dia de nossas vidas. O caminho também supõe partida e chegada. Outras pessoas que já trilharam o caminho antes de nós, podem até nos aconselhar. Olha, esse caminho tem tal característica, faça isso, faça aquilo. Mas não podem fazer o caminho por nós. Nós temos que fazer o nosso caminho religioso de encontro a Deus. E o itinerário rumo a Deus, nada mais é do que o caminho da nossa própria vida, da nossa própria existência, nas estradas do mundo e principalmente nas estradas de nossa alma. É o caminho que a gente chama aqui nesse trabalho da oração. O que é orar? Orar é estar na presença de Deus, como estamos, estivemos até agora há pouco aqui, fazendo as nossas orações. Diante de sua face, com a mente e o coração, naquele espaço sagrado do nosso ser, Onde não há divisões nem distinções. É o nosso eu mais interior. Oração é dom e graças. Assim, oração não oferece garantias nem certezas. Quando se reza, muitas vezes a gente reza já naquela ânsia de que isso seja nos concedido. Isso não existe. Oração é um dom, mas ela não dá garantias. Não é uma troca, não é uma barganha com Deus. Teófano, o recluso, dizia, veja, A oração, por ser a respiração da alma, A respiração da alma, vejam que coisa linda, É importantíssima na vida de um cristão. A presença da oração na vida de uma pessoa, Significa que ela está viva espiritualmente. O próprio Cristo estabeleceu a importância da oração em nossas vidas. Até porque ele mesmo tinha a oração como uma constante em todos os momentos da sua vida. Só para citar alguns momentos desses mais importantes dele, A escolha dos doze apóstolos, Na cura do leproso, Embedsaida, No momento da transfiguração, E, é claro, no próprio momento do Getsemane. Nessa última ocasião, Ele alerta Pedro e João sobre a necessidade da oração. Depois de orar, Ele volta e encontra os discípulos todos descansando. E aí Ele diz, Como assim? Vocês não puderam vigiar nem sequer uma hora comigo? Vigiem e rezem, Para não caírem na tentação, Porque o Espírito está pronto, Mas a carne é fraca. Por aí, Por essas palavras de Cristo, A gente já percebe que é preciso orar sempre e em todo lugar, Em cada momento de nossa vida. São Crisóstomo também alertava, Irmãos, Jamais transgridam a regra da oração. Essa é a chamada oração do coração, Ou a oração dos pobres também. É uma frase simples, mas profunda. E vamos dar uma analisada rápida nessa oração. A prece que sai do coração, Diz em primeiro lugar, Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Nossa mente, Se volta inteiramente para fora de toda a matéria, De todo o momento de vida que a gente tenha. E é dirigido ao Senhor Jesus Cristo. Senhor, Manifesta a natureza divina de Cristo. Jesus, Manifesta a natureza humana de Cristo. Cristo, Manifesta as duas naturezas, A divina e humana, Ambas em uma só pessoa. E Filho de Deus, Manifesta que em Cristo, A natureza é divina. Depois de se haver unido a natureza humana, Não se confundiu com ela. Do mesmo modo como a natureza humana, Não se confunde com a natureza divina. Então, A primeira parte, Vimos aqui, Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. A segunda parte, Tem piedade de mim. A piedade de Deus, Não é outra coisa, Senão, A graça do Espírito Santo. E é por ela, Que nós devemos orar, Pedindo a Deus, E clamando, Em todas as nossas orações. Pedir a graça de Deus, Tem um sentido bastante amplo, Com certeza. Sendo pecadores, É pedir que Ele nos receba, De novo, Depois de cada falha nossa, Em sua proteção. Que nos permita, Seguir com o Espírito forte, E na medida do possível, Resistir cada vez mais, Às tentações. Pedimos na oração, Que Deus nos alimente, Com sabedoria, Para que nos conheçamos melhor, E possamos fazer, As correções necessárias, Em nossa vida. O importante, É que, Como dissemos agora há pouco, A oração, Deve ser feita sempre, Em qualquer lugar. Isso quer dizer, Que devemos manter viva, Em nós, A lembrança de Deus. Foi Cristo mesmo, Que nos orientou. Permaneçam comigo, Como eu permaneço, Com vocês. Aquele que permanece em mim, E eu nele, Este, Obterá os frutos da abundância. A salvação do homem, Depende da prece, E é por isso, Que a prece é sempre, Primordial, É necessária, Para que as boas obras apareçam. Mansidão de espírito, É preciso falar disto. O mal, Não é natural, E ninguém é mal, Por natureza, Porque Deus não criou o mal. O mal, A gente pode definir, De uma forma muito simples, Como a ausência, Do bem. O mal ocupa os espaços, Que a gente deixa, Quando deixa de fazer o bem. Lembremos-nos, Da frase, Cuidado com as palavras, Que pronuncias, Porque elas podem, Tornar-se realidade. A natureza do bem, É sempre, Mais forte do que o mal, Falando objetivamente, Porque o bem existe, Originalmente, E vem de Deus. Enquanto o mal, Não existe, A não ser que nós, O consentamos, Por palavras, Por pensamentos, Por ações. Nós é que consentimos, A existência do mal. Então, Para que a oração, Possa produzir, O seu melhor efeito, Nós devemos, Então, Livrar nossas almas, Antes, De todos os desejos, Materiais. Reconhecendo, Com pequenez, Com humildade, Diante do Criador, E com mansidão, Nós nos apresentemos, Nesse momento de oração. Nós devemos ter, A mansidão de espírito. Dessa forma, Nós concluímos, Que para realmente, Trilhar o caminho da oração, É preciso, Que alcancemos a mansidão. Sem a mansidão de espírito, A mansidão, Não surge simplesmente do nada. Ela exige, Esforço. Exige, Concentração. Porque, Não serve simplesmente, Chegar e, Balbuciar as palavras, Automaticamente, Mecanicamente. Temos que antes, Deixar o coração em par. Afastar todos os problemas, Que estejam acontecendo, E, Aí sim, Nos recolhemos, E nos dirigimos, A Cristo. Quem domina, O seu estado de espírito, Através da mansidão, Certamente, Vai dominar, A ação dos demônios. Vejam bem isto. Por quê? Porque, Nenhuma outra virtude, É tão, Temida pelos demônios, Que é a mansidão de espírito. Um coração tranquilo, Um coração em paz, E voltado a Deus, Não tem portas abertas, Para o demônio. É simples, Assim. O próprio Cristo, Nos recomendou, Tomai meu jugo, Sobre vós, E recebei minha doutrina, Porque eu sou manso, E humilde de coração, E achareis o repouso, Para as vossas almas. Ele mesmo nos ensina, Vamos ser mansos, E humildes de coração. Claro, Para fazer a nossa oração, A gente precisa, Também, De um, Algo importante, Que eu citei no início, O arrependimento. Não adianta a gente vir, Carregado de ações, Inadequadas, Carregado de maus pensamentos, E começar a rezar. Isso, Não tem um efeito, Muito agradável. É como a gente se apresentar, Em uma festa, Mal trajado. Isso, Não se coaduna. Arrepender-se o que é? É mudar, A perspectiva, Pela qual a gente vê o mundo. E consequentemente, Se a gente, Observa, E tem que mudar, Essa perspectiva, Nós temos que mudar, Também, Nossas atitudes, Em relação ao mundo. Não basta, Que a gente se arrependa, De um, Ou de outro pecado, É preciso, Dar-se conta, De que os pecados, São repetitivos, Na vida, E a gente tem que reduzir, Essa condição, De repetição. Somos fracos, Por isso, Eles se repetem, Mas a gente tem que, Cada vez mais, Concentrar foco, E energia, Na correção, Dos nossos pecados. Quase sempre, Fazendo essa reflexão, E tentando mudar, A perspectiva de vida, Isso implica, Em dar as costas, Para o estilo de vida, Que a gente vem tendo, Desde muito tempo. A gente tem que mudar, Hábitos, Convivências sociais, Opiniões, E muita coisa, Daquilo que a gente, Até, É parte da nossa, Identificação como pessoa. Se a gente faz, Uma reflexão bem feita, Certamente vai encontrar, Muita coisa, Para ser modificada. E, O arrependimento, Então, Sendo bem feito, Sendo eficaz, Sendo fruto, De uma reflexão, Sincera, Que é feita, Só conosco, E com Deus, Ele, Abre as portas, Para uma oração, Perfeita. A oração, Depende de fé, E é óbvio, Que o homem, Sozinho, Não pode fazer, Nascer a fé, Em si mesmo, Simplesmente, Até porque, A fé não vem de nós, Ela é um dom, Que vem de Deus, Deus nos concede, É um dom espiritual, E vem até nós, Pelo Espírito Santo, Se é assim, O que é que eu preciso fazer então? A resposta está nas Sagradas Escrituras, Pedir, E se vos dará, Batei, E a porta, Vos será aberta, Lembremos-nos, Nesse momento, Dos apóstolos, Que reconheceram, Não poder, Por eles mesmos, Suscitar a perfeição, Espiritual, Eles então, Rezaram a Jesus Cristo, Dizendo, Senhor, Aumenta, A nossa fé, Como vemos, A oração, É o modo correto, De se obter, A fé, E de se obter, A proximidade a Deus, A fé, Se alcança, Pela oração, A salvação do homem, Depende, Da sua prece, E é por isso, Que ela é sempre fundamental, Por isso, Concluindo, É justo, E é oportuno, Dizer, Que nós devemos orar, Sempre, E em todo lugar, Porque somente assim, Poderemos ter uma aproximação espiritual, Mais adequada, Junto a Deus, Lembremos-nos, Somente a fé, Nos liberta, E somente a oração, Nos sustenta, De forma definitiva, A fé, A esperança, E o amor fraternal, Muito obrigado, É isso, Senhor, Agora, É isso,